Já foi resolvida. De qualquer forma, abre uma perspectiva de que desolva logo esse problema da Série C. Eu fiz a pergunta para o Renato e vou repetir para você. Você entendeu até agora por que a Série C está parada? Pelo que eu sei, foi o Treze reivindicando o lugar dele ali, que se não me engano ficou na quinta posição, ano passado a Série D, e ele está reivindicando o lugar. E foi a briga toda na chave do ano passado, onde eu estava, do Paysandu, que o Rio Branco perdeu o mando de jogo por ter, não lembro qual foi a capacidade, se não me engano, estádio, eles entraram na Justiça Comum e justamente acho que no jogo contra o Paysandu foi liberado o público lá. E na CBF, né, tem isso daí, que se o clube entrar direto na Justiça Comum, ele é punido. E infelizmente não teve essa punição, teve um acordo lá e gerou tudo, essa confusão desse ano, né. Mas é um balaio de gato que a gente procura nem ficar pensando muito. O negócio nosso é trabalhar mesmo, deixar para a diretoria tentar resolver isso, porque é burocracia demais e jogador não dá para ficar pensando nisso. Não dá nem para opinar se o Treze tem ou não razão? Ah, é difícil, são cheios de leis lá, cada um tem a sua razão. Pelo que eu ouvi falar, o Treze disse que a CBF não está acima da lei e isso, aquilo, né. Mas a gente não pode procurar culpados ou a gente ficar tentando ajeitar nós jogadores, né. A gente tem que ficar trabalhando, torcendo para que isso comece o mais rápido possível, né. Porque está prejudicando muitas equipes, prejudicando... Tem clubes aí que estão já querendo desistir, desistindo já das competições por causa do tempo parado. Isso é triste para o futebol, triste para todo mundo, né. Mas é torcer para que nesse final de semana aí comece essa competição, porque a gente está morrendo de vontade aí de estrear logo. Agora, Luciano Henrique, você que segundo seu filho fez o leão miá, caso o Treze entre, vai dar uma trabuletada no galo? Não, a gente não está nem pensando nisso, nem pensando em logo que sai a tabela, que se a gente pega o Guarani de Sobral logo. Mas se o Treze vier a ir para a Série C, a gente vai com tudo também, como vai contra outras equipes. Como eu disse, a gente não pode ficar pensando no que eles estão fazendo por fora. Eu acho que uma vaga, alguma coisa a gente consegue, conquista dentro de campo, né. E eu não sei qual é a situação do Treze, mas se eles ficarem na Série C, a gente vai com tudo também. Então não há uma distinção entre Rio Branco ou Treze, quem está certo e quem está errado na avaliação de vocês? Não, é importante que comece o mais rápido possível. Podia ter uma equipe de tradição e que estivesse na Série C ou na Série D brigando para isso, independente. A gente tem que torcer para que comece logo. Ô Luciano, o que é que você faz para afastar o tédio quando está numa espera dessa, numa fila, por exemplo, ou nessa espera pelo início da Série C, qual a sua estratégia mental para afastar esse tédio de uma espera? Eu penso sempre no final da competição. Como foi no Pernambucano, a gente fez bastante sacrifício no começo da competição, pré-temporada, ficar longe da família, mas a gente é recompensado com o título, com a alegria, com o torcedor feliz. Eu penso nisso também, penso que a gente trabalhar para que no final da Série C o Arruda esteja lotado também, a gente conquistando o acesso e a torcida feliz. Esperar sempre é chato, né? E numa situação dessa acaba se multiplicando essa chatice. Sem dúvida. É ruim, já faz um mês aí que a gente só está treinando esses jogos amistosos. É difícil porque é complicado, não vale três pontos, a gente não concentra da maneira que deve concentrar para um jogo oficial. Mas paciência, né? A gente tem que trabalhar e aguardar. E se você chegar a desmotivar, você vai? Não, desmotivar nunca. A gente vem sempre com a vontade de trabalhar, vem feliz para trabalhar aqui no Santa Cruz, que é um clube que é bacana, todo mundo é amigo aqui, mas com certeza a gente fica chateado por não ter o estádio lotado, a torcida perto de nós, valendo aqueles três pontos de competição mesmo, né? Mas como eu disse, é ter paciência e aguardar essa competição logo. O Santa vai para o quinto ou sexto, não sei, adversário que vai disputar a Série A2 do Pernambucano. Como vai fazer esse circuito de enfrentar esses times que tem um nível técnico bem abaixo do que é a Série C, por exemplo? É, eles, esses times da Série B aí, eles estão se preparando também, né? Para o início da competição e eles querem mostrar o valor deles. Às vezes, num jogo desse aí, pode estar alguém olhando, né? Aqui mesmo, Santa Cruz, pode estar alguém observando para futuramente estar aqui dentro e eles querem mostrar o máximo o valor deles. E, certamente, todos os jogos são difíceis, eles querem bater o campeão, o bicampeão pernambucano. Mas é normal, a gente já sabe disso e é importante a gente fazer o nosso trabalho que a gente vem fazendo aí na semana. Luciano, duas coisas. Tu lembra quantos amistosos e jogos de treino de Santa Fe fez desde que acabou o estadual? E tu queria saber quais são os pontos positivos e os negativos de fazer esses jogos com essas equipes menores? Eu acho que, se não me engano, é o quarto ou quinto, né? Amistoso, não estou lembrado direito. Mas é importante, né? A gente sempre, esses jogos de treino aí, é o mais próximo que a gente pode chegar de um jogo oficial para que a gente não perca o ritmo de jogo. Mas é bom, tudo é válido nesse momento de espera. Luciano, muito você fala em desmotivação, muito você fala em jogos de treino, que não é a mesma coisa, mas nos treinamentos os jogadores não têm nem chance de esmorecer, né? Porque o Zé Teodoro está ali cobrando em cima e a gente percebe isso. Isso é importante também, a participação do treinador nesse aspecto psicológico, né? Importantíssimo. Você vê aí nos treinamentos, até no rachão, que às vezes a gente relaxa um pouco mais. O Zé quer ganhar, o Zé quer ganhar a qualquer custo, grita, xinga, incentiva. Mas é importante a mão, a voz do treinador ali, sempre incentivando para que a gente não abaixe a cabeça nesse momento de início de Série C. Mas é bom, é importante que o Zé tenha a cabeça no lugar ali, o Sandro também, sempre conversando com a gente para que a gente não abaixe a cabeça nesse momento. Luciano, um jogador normalmente não gosta muito de concentrar. Mas já está dando saudade até de concentração? Está dando, viu? É verdade. Está dando saudade de concentrar, né? De estar aquela motivação, aquele negócio de começar a competição, né? Mas é aproveitar esse momento aí, que a gente pode ficar um pouquinho mais perto da família, né? Porque logo que começar a competição, a gente não vai ter folga mais para nada até o final do ano.